Música Olha o sol do carro, velho Isso aqui é o povo das purezas, mano, filho Isso aqui o cara, mas uma bichinha daquela leva fácil Uma japonesa daquela, uma japinha daquela, leva fácil Ela leva? Facil Qual você prefere, para a japa ou a juliazinha? Rapaz, a juliazinha tem um charme maior, né? A japonesa é muito vulgar, entendeu? Mas a julia mexe com o coração de qualquer cara E a japa mexe com o que? Com o pau E é o empresário E aí, pai? Tamo indo ver a quem da mansão agora? Tamo indo ver o Christian Bell, né? Na Bahia Bicho é desenrolado no Insta, né? Poxa, quem manda no Insta é ele, porra, na Bahia Bicho tá, porra, não tem que ser Na realidade Ele usando a dele, usando a fé do caralho É engraçado demais A gente teve um mal entendido aí no Instagram Acho que eu confundi, ele confundiu também A gente vai chamar ele para as ideias, pai Vai chamar ele para as ideias? Não, a gente chama, foi o que você pediu, eu tô fazendo Deixa o pisco aí, pô Deixa o pisco aí, vai foda, hein, pai? Você quer que eu lixo, Petro? O que que é isso no seu pescoço aí, pô? Vou cair Ok No outro Já tá lascado mesmo, pai? Mostra aí Resiliense, mano Não, no outro Resiliense Eita, pô Vai pra frente Vai pra frente, pô Vai pra frente Depois você vê no Instagram do Cremozinho O que que tem lá no pescoço dele Então tamo chegando E mais tarde a gente vai ver uma pessoa Que tem a cara do time, hein, pai? Aí fechou o bonde, hein? Aí fechou, pai Esquece Prepara que vai vir, Rita Filma aqui, pô Dá-me frio Cremozinho, tá? Cremozinho Cremozinho A Yara e... A Yara, fodeu Tem mais O Ivinha do Marte, pô O Ivinha de Marte Caralho Putaria Ela almoçou, tá? Então é isso, galera A gente tá indo ver a Lola também Então acompanha aí Já deixa o like Vamos chamar o que tinha lá para as ideias, pai Esquece Vamos chegar aí Já levou para as ideias E só com os paulinhos, não? Para o original, souber, disse Manda prender eu, você Todo mundo Não frio do caralho Isso não é frio demais, mano Calor desse, pai Peraí Peraí, vocês vão matar eles assim mesmo? Deixa eu matar o anão Mata, pai Mata Já matou eu agora Só ele olhando Peraí Peraí Hein, pai Cadê o anão? Chega aí Chega aí, pai Olha o que que o seu patrão vai passar ali Chega aí para tu ver Hein, pai Qual foi a última vez que ele fez? Rapaz, velho Já tenho cinco minhas já Sério mesmo? É, pai Caralho, o Christian não te leva nas paradas, não? O Christian é devagar, pai O Christian não ativa as coisas, pô Olha ali, pai Só olhos, cuidado Ah, eu também quero, pai Fica lá dentro, pai Quer lá? É, pai É, esquece Eu quero ver a reação Vou gravar essa reação deles Vai ser... Meu Deus Matou um, matou dois Caraca, matou um, safado, pai Agora tu quer ir, né, safado? É Opa, boa tarde Tudo bom? Tudo bem? Cadê Pig? Vem, Pig Não, deixa ele sobir, pai É você, pai É você, pai Só pra te constranger Qual das duas mais gatas? Cinco segundos pra eu responder Velho, uma pergunta muito difícil no momento Cinco segundos Ela aqui, o diabo Ah, eu tô com o diabo Caraca Você fica brincando Você me deixou na mão Vai, se vire Você é quadrado Deixa só eles aí, macho Macho, macho Macho, deixa ele sozinho aí Senão ele vai ficar constrangido ali, ó Matou Tá gravando, tem novo Deixa o cara almoçar em paz, Franzinho Tá comendo aqui de boa Matou na fã, porra É bonita, pai É uma grela, velho Charmosa, né? Pergunta se não vai deixar Mais analisar o shape dela Pergunta se não vai deixar Analisar o shape dela É só na... É só na vídeo Vai quebrar meu braço fresco É só no vídeo A gente vai gravando? Não Tem pra todas elas que topavam o treino Deixa eu falar pra todo o negócio Dá pra falar? Chega aqui Peraí, pô, que eu tô comendo Magrela, pô Tu não gosta de magrela Eu gosto de moleque Não, porra Existe uma regra Que os amigos que eu já fiz É só regra pro tu No rolê Tem magrela Tu sai fora Aí tu quer... Aí magrela tu gosta É, vai pra pro outro lado Tem que ser magrela Agora do jeito que tu tá aí, pô Com esse seu peso aí Se você for por cima dessa gata Fudeu, pô Tenta pra nós analisar o shape da loja Vamos analisar o shape, né? Vamos analisar o shape Não tem, é charmosa, né? Peraí, pô Não tem estilo, não tem? Deixa ela quieta Deixa ela comer Tá, atenção Tá com a aliança aqui Olha Ela é desenrolada Pega um cinho, pega na mão e assume Assim como eu tô fazendo Não, mas a gente... Você já viu isso aqui, né? Não 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 Não, mas não 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 Eu tava sem problema Eu sabia qual a consistência do... Cinho da misfera, pô Ih, pai, acho que eu não tô na roupa Ih, querendo se sair Querendo se sair da situação, pô Querendo fugir de... Você tá querendo fugir de mim, pô A Tuto moçou pra ela, pô Não, não, ela que viu Ela que... Foi sem querer Foi sem querer Eu tava olhando aqui a hora, não Ai, fodeu, né, pô Infelizmente perdeu a gata pelo relógio, né? Tem um desse? Ah, ah Pai Tu mostrou o piroco pra tua mulher conhecê-la hoje, velho? Não mostrei, não Quando eu tava avisado em mim, que era a minha fã, né? Aí eu peguei a distraide, eu olhando a hora aqui, ela... Porra, rapaz, tá Ei, menor, olha esse relógio aqui, ó Viu? Mano, mas ele mostrou pra menina Mas ele mostrou pra mulher Deselegante Deselegante E a rapaz ideia aqui, não ia? Delegante? Aí, ó Deselegante Deselegante Deselegante? Deselegante? Deselegante É, vem cá Mas explica aqui pro Toguro que eu não cheguei assim e me mostrei, tu viu? Por relance Sim, tá bom Eu falei pra ela, eu falei pra ela, eu falei pra ela, como ela é minha fã, você me falou, e eu sou seu fã também, ela me falou, ela fica vidrada, né? Fica olhando pro cara, né? Aí, querendo ou não, na hora que eu levantei com o relógio, pô? Aí, querendo ou não, na hora que eu levantei aqui o relógio, pô... É um feio charmoso, pô, nós dois É um feio charmoso, pô, nós dois Sem vaga Não Sem vaga, você quer? Sem vaga, você quer? Sim É porque infelizmente, infelizmente, elas me preferem do que tu, né, pô? Tô vendo isso No shape, no shape Jogador de baralho Pai Pai, ela é a cara sua, pai Mas tá vídeo Não Ela é sua cara É, tá Tá vídeo não Não É, é